Coloca exclusivo aqui ó, exclusivo, exclusivo A polícia civil do Rio Grande do Norte procura o suspeito de integrar uma organização criminosa de tráfico interestadual de drogas Ele seria comparsa do casal preso em Santa Catarina durante a operação Intocáveis no final de maio Com exclusividade, policiais civis da delegacia especializada em narcóticos do Rio Grande do Norte Divulgou imagem do homem que dava apoio à dupla que ostentava uma vida luxuosa com o dinheiro do tráfico A partir de agora, com exclusividade, você vai ver essa reportagem aqui e agora no Tá Na Hora RN, solta Cleiton Uma vida luxuosa, marcada por ostentação e glamour Joias, lanchas, carros e casas de alto padrão Segundo a polícia, um império construído com o dinheiro do tráfico de drogas O casal, dono desse patrimônio, foi preso no apartamento deles no estado de Santa Catarina De acordo com as investigações, o casal milionário liderava uma organização criminosa com base no tráfico interestadual de drogas Durante a investigação, os policiais da DENARC obtiveram informações de que o casal tinha dado entrada em um visto americano de caráter definitivo Ou seja, eles pretendiam comandar a organização criminosa de fora do país A prisão aconteceu no dia 28 de maio, mas as investigações se iniciaram há mais de seis meses pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte Por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos de Natal, a DENARC E que desencadeou uma grande operação denominada Intocáveis Tinham uma vida de luxo muito grande Imóveis foram sequestrados Valores em conta na casa de 35 milhões foram bloqueados E o que chamou a atenção é que esses traficantes líderes não tocavam na droga E remetiam para cá Um grande distribuidor foi preso também no estado da Paraíba Com apoio do Gói, da polícia local, muito importante E os outros mandados de prisão também foram cumpridos aqui em Natal em diversos bairros Mãe Luísa, Felipe Camarão Que eram relativos aos integrantes que distribuíam de fato essa droga aqui na capital Segundo o delegado adjunto da DENARC, Lucas Andrade As investigações tiveram como ponto-chave a prisão em flagrante De um traficante identificado como Luciano Costa da Cunha Luciano, que é considerado foragido Também ostentava uma vida luxuosa aqui no Rio Grande do Norte Já possui dois mandados em seu desfavor Ele foi preso em flagrante pela DENARC em dezembro de 2023 Na ocasião ele transportava aproximadamente 6 kg de cocaína para o líder dessa organização E a partir da prisão dele, com alguns elementos que nós obtivemos Nós conseguimos expandir esses dados e deflagramos a operação em tocáveis No entanto, o Luciano foi posto em liberdade pouco depois desse flagrante E atualmente encontra-se foragido É um traficante de alta periculosidade Também foi decretada a indisponibilidade de duas lanchas, cada uma no valor médio de 800 mil reais Nos locais das buscas foram apreendidas joias, artigos de luxo e dois carros de alto padrão Sendo um Land Rover e um Mitsubishi Foram confiscados cinco imóveis de alto padrão, sendo três no estado de Santa Catarina Um no estado de São Paulo e um no Rio Grande do Norte, que pertence a Luciano O nome da operação faz referência àqueles que estão no topo da estrutura do crime organizado E acreditavam que nunca seriam alcançados pela polícia A gente tem diversas imagens dele usufruindo, ostentando Enquanto a droga que atravessava o país e chegava aqui no Rio Grande do Norte Quando ela ia para a distribuição, a gente via ela sendo fracionada, indolada e preparada num ambiente de miséria Será que não é mais reprovável aquele que tem todas as condições quando ele comete um crime Do que aquele que é menos favorecido? Então, como eu digo, todos têm que ser responsabilizados Mas isso chama a nossa atenção e a gente fica muito satisfeito quando a gente atinge a liderança Olha só que reportagem essa que você acabou de ver, meus amigos telespectadores A polícia trabalhando, a polícia fazendo grandes operações Trabalhando com poder de informação muito grande E está aí, portanto, o casal milionário na cadeia presa Agora atenção, essa imagem agora aqui, coloca aqui na tela Essa imagem aqui, ele é potiguar, ele é do Rio Grande do Norte Considerado o braço direito do casal, meus amigos telespectadores Inclusive, o Luciano, ele morava aqui em Natal Luciano Costa da Cunha, 39 anos, está sendo procurado, né? Ele ostentava, vivia uma vida de luxo aqui em Natal Frequentando exatamente locais luxuosos aqui também Em nossa capital, meus amigos telespectadores, né? Carro novo, carro do ano, carro de luxo também aqui em nossa capital E ele está sendo procurado pela polícia Aí, portanto, a imagem liberada dele pela polícia E aqui está, portanto, toda a identificação dele Se você tem alguma informação, sabe onde ele está Você pode entrar em contato com a polícia Pode buscar 181 que a sua identidade será preservada A polícia civil lhe assegura isso, meus amigos telespectadores Que acompanham o programa, está na hora da TV Ponta Negra Mais uma vez aqui, volta aqui isso, as informações dele Aí ele está, portanto, aí numa noitada aí, né? E agora você vê toda a identificação dele Luciano Costa da Cunha, 39 anos Crime, tráfico de drogas Então você liga para 181 Que a sua identidade será preservada Meus amigos telespectadores que acompanham o nosso programa Mais uma exclusiva Sou aqui na TV Ponta Negra O programa está na hora, R&D! E aí E aí Tchau.